Olá, gente! Tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila. Para quem não me conhece, eu sou a Dila. E a receita que a Dila vai trazer hoje é uma receita super prática, super rápida, super deliciosa, que é uma língua de sogra. Então a Dila vai ensinar a vocês, fazer essa receita rapidinho, bem econômica e eu acredito que todo mundo aí, principalmente as crianças da boa mãe. Então vamos para a receita. Olha só, que a gente vai gastar aqui. Aqui tem 800 gramas de farinha de trigo, aqui tem 150 ml de leite, está bem aquecidinho, 5 colherzinhas de açúcar, aqui tem 30 gramas de fermento para pão, 3 colherzinhas de óleo, aqui a gente vai colocar a baunilha, uma colherzinha de baunilha, um ovo, uma colher de manteiga, uma colher rasa de sal de sopa. E a gente, antes de começar essa receita, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma esponja. Primeiro a gente faz a esponja, para depois a gente iniciar o processo da língua de sogra. Então na esponja a gente vai adicionar aqui, ó, que tem uma cml de água bem pré-aquecida. A gente vai adicionar aqui também nessa água, ó, uma colherzinha de açúcar, ó, já está duas. Duas colherzinhas de açúcar, bem dissolvidas. E a gente vai colocar aqui agora, ó, 3 pacotinhos. Desculpa, aqui tem que pegar, ó, vou botar duas colheres de farinha de trigo. Já botou um pacotinho de fermento, né? Acabou o pau e o pão. E a gente agora vai colocar aqui, ó, mais dois pacotinhos de fermento. E a gente vai mexer, até ela criar aquela massinha homogênea, ó. Com fermento. Olha só. Vamos colocar mais um. E a gente vai amassar aqui, ó, até dissolver completamente a farinha de trigo e o fermento. Então a gente dissolveu aqui. O que a gente faz? Vou colocar ela aqui no saco plástico. E vou deixar ela repousar aqui por uns 20 minutinhos, até ela crescer. Aqui, bem bacadinha, tá vendo? A bola dá uma crescidinha, criar esponja pra gente iniciar o processo do pão. Então, gente, olha só como ficou a esponja, ó. Se o tempo, ó, tá vendo? Quando ela cria aquela esponja. Se o tempo tiver muito frio aí, vocês podem adicionar até 5 pacotinhos, 50 gramas de fermento. Então agora a gente já fez a esponja. A esponja, vamos colocar aqui, ó, o leite. 150 ml de leite, mais uma colherzinha de açúcar, pra não ficar muito sem doce, né? Eu não vou colocar muito doce também, porque a gente vai fazer a cobertura. Uma colher de manteiga. O sal. O óleo aqui, ó. As três colheres de óleo. E esse óleo eu vou quebrar aqui mesmo, ó, pra ver se tá bom, ó. Porque aqui foi a colher de carmito. Sujou a vazia. Então o óleo está perfeito. Vou colocar aqui o óleo. Deixa eu tirar essa manteiga daqui. E vamos colocar agora, adicionar aqui agora, ó, uma colher cheia, ó. Bem cheia, ó, de sopa, ó, de baunilha. Que é pra dar um gosto maravilhoso no pão. A baunilha sempre dá aquele gosto muito bom, né? E agora o que vai adicionar aqui é a farinha de trigo, ó. O que eu tô fazendo meus pãos, eu não deixo muito a massa, porque aquela massa é dura, eu deixo sempre. Eu acho que aqui vai pegar mais um pouquinho de farinha de trigo. Aí vocês veem, se precisar, deixa eu tirar aqui da mão, lava a mão de vocês direitinho, porque sabe que massa de pão a gente tem que sovar, né? Dar uma sovadinha nela. Eu não sovo muito minha massa de pão. E ela fica super fofa. Então, se precisar aqui, a gente coloca. Se caso precisar, né? Que sempre a massa pede, ela pede mais um pouco, pede um pouco mais ou menos, né? Mas, vou olhar aqui como é que vai ficar e digo pra vocês. E deixo aí embaixo, na descrição da receita, a quantidade exata dos material que eu gastei, viu? Pra vocês fazerem do mesmo jeito. Olha só. Quando a gente faz a esponja, a tendência do pão é ele crescer mais rápido e a massa ficar mais macia. Então, olha só. E vou adicionar aqui. Então, gente, eu acho que ela vai pegar aqui só mais um pouquinho de farinha de trigo. A massa tá muito macia, uma esponja muito boa. Então, como eu tinha acrescentado 800 gramas de farinha de trigo, a gente coloca aqui mais... Aqui deve ter mais mais 50 gramas, 850 gramas de farinha de trigo. E olha só. A massa fica super macia, gente. Você não faz ideia como tá essa massa macia. A esponja é maravilhosa. Aí, ela tá no ponto certo agora, tá vendo? Aí, você vai dar mais uma salvadinha nela aqui, ó. Porque ela tá com uma massa bem solta, bem leve. Olha só. Dá uma salvadinha nela, dá uma batida nela assim, ó. Bem rápido. Eu não sovo muito a massa. Minha massa eu não sovo muito. Ela fica uma massa super macia. Super rápida, super prática. Aqui. E a gente vai colocar ela aqui, ó. Pra ela crescer. No mínimo, mais uma hora, uma hora e meia. Vai depender do tempo, né? Mas ela tá soltando da mão, tá vendo? Porque ela tá uma massa solta. E bem macia. Então, eu vou botar ela aqui pra crescer um pouco. Já, já. Por duas horas. Botar um plásticozinho. Aquele plásticozinho. E já, já. Eu mostro pra vocês como é que ficou essa massa de... Como é que a gente vai fazer essa língua de sol. Então, gente. Olha só como cresceu, ó. Gente, essa esponja é maravilhosa. Essa esponja é maravilhosa. Que não durou meia hora esse pão crescer. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Um pouco de farinha na mesa. Vocês podem colocar aí no tabuleiro. Onde for. Pra gente, então, abrir a massa. E dar uma enrolada nela, né? Fica aí até o fim. Quem não for inscrito no canal da Dila. Gostar da receita da Dila. Se inscrever aí no canal. Compartilhar a receita. Deixa o like. Que é muito importante aqui. E bora pra receita. Acompanhe até o fim. Que vocês vão armar essa língua de sogra. Ela é muito gostosa. Muito boa. E aqui a gente vai dar uma amassadinha nela. Olha só. Você não faz ideia. Como tá essa massa gostosa. Gente, como é que se diz? Essas formas aqui. Montadas com óleo. Vocês vão montar ela aí com óleo, viu? Que ela fica ótima. Pra não grudar o pão. Porque língua de sogra. Ela não é um pão largão, né? Ela é um pão que fica assim, mais ou menos. Deixa eu consertar aqui. Pra ficar mais bonitinho. Machucou. Enrolou. Vou enrolar aqui e já já mostro pra vocês como é que ficou. Então, gente. Olha só. Aqui deu três nessa forma. E aqui eu coloquei quatro, ó. Então a gente agora vai deixar descansar. Por mais uma hora. Já já eu mostro pra vocês o tamanho que ele ficou. E como é que a gente vai fazer a cobertura dele. Fica aí até o final, viu? Vocês vão amar esse pão. Então, gente. Olha só como ficou esses pães, ó. Essa língua de sogra, ó. Ele deu uma crescida por meia hora. Porque com esponja ele é muito rápido pra crescer. Então eu vou colocar pra assar aqui. Por uns dez minutinhos, quinze minutinhos. Que ele vai assar muito rápido também. E já já eu mostro pra vocês o que é que a gente vai... O recheio que a gente vai cobrir ela por cima. Então, gente. Olha só. Pra calda do pãozinho da língua de sogra. A gente vai fazer aqui agora a cobertura de cima. A gente vai colocar aqui, ó. Cem gramas de açúcar. Quatro colheres de água. E a gente agora vai dar uma misturinha aqui, ó. Tá misturada nele. Aqui ele vai enxergar um pouquinho. Não precisa muito. Porque ele não pode também ficar muito grosso. A gente vai fazer uma calda. A gente vai adicionar 60 gramas de coco ralado. Léo, me ajuda aqui. 60 gramas de coco ralado. E aqui a gente vai adicionar agora, ó. Duas gemas, ó. Eu coloquei na peneira. Que é pra gente dar uma peneirada nela. Pra tirar essa pelezinha, ó. Pra não ficar com gosto de ovo. E agora eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Que é pra dar uma cozinhada nessa calda aqui. Então, gente. Olha só como ficou. A cobertura tem que estar assim, ó. Que bom cremezinho do coco com a gema. Bota uma pitadinha de sal. Que é pra ele não ficar enjoativo. Então, gente. Olha só. O pão já ficou no forno. Uns 10 minutinhos. Lembra daquele recheio que eu fiz? Da língua de sogra? Então, aqui. A gente vai espalhar ele por cima, ó. Fica muito gostosa essa língua de sogra. Tomara que tem coisa desse. Se você não der aí, você acrescenta mais tempero, mais recheio. Acrescenta mais ingrediente. Então, vou colocar aqui neles. Cobrir eles todinho. E vou levar pro forno pra ele assar por mais uns 10 minutinhos. E já, já, eu mostro pra vocês como é que ficaram essas línguas de sogra. Então, gente. Olha só como ficaram as línguas de sogra. Olha só que delícia. Olha só como tá bonita, ó. Tá vendo? Muito bonita, ó. E olha só como tá esse pão. Fofo, ó. Muito fofo. Vocês podem pegar, se quiser vender aí a língua de sogra, ó. Olha só que linda. Ó. Pode pegar, arrumar dentro de casa, pros meninos tomarem café, pros meninos merendarem. Que é uma ótima merenda da tarde. Olha só aqui. Olha só que linda. E rendeu, né? Rendeu bastante pães. Como a Dila já falou. Se o tempo aí tiver muito frio, vocês podem acrescentar uns 5 sachês do fermento e outra coisa. E essa cobertura de cima, gente, ó. Vocês colocam o coco ralado, ó. Sem açúcar. Porque já tem açúcar na cobertura, né? Aí vocês fazem o quê? Vocês colocam sem açúcar, que é pra ele não ficar enjoativo. E não ficar também muito doce, né? Mas olha só. Renderam bastante línguas de sogra. Olha como tá esse pão por dentro, ó. Tá muito fofo, ó. Hum. O gosto tá maravilhoso. Então é isso. Olha só quantas línguas de sogra, velho. Olha só que linda. E deliciosa, viu? Então, gente. A receita de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, ó. Tão lindas as línguas de sogra, ó. Passam aí. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like pra ajudar o canal a crescer. Se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma receita do canal. E diga de onde vocês estão falando. Pode mandar um beijo bem grande pra vocês. Então, beijo no coração. E até a próxima receita. Tchau!